O que é isso? Ei, velho, e aqui? Ei, papai Eu vou dormir aqui em cima de vocês Pode, tá bom Boa noite Boa noite Beijo, tchau Te amo Também te amo muito Apaga a luz Não, não é você Não é você, sério O que foi? Eu tô rindo de gel, saca Eu tô com um dentinho de plástico Que dentinho de plástico? Que dentinho? Ah! Outro que pra se desfazer das camisetas Veia, do boy Dorme com elas As camisetas dele e do Sonic E aí eu durmo sobrenusa Paga a luz Nossa, olha Você tá dormindo de aprove Você tá dormindo de aprove Eu vi a etiqueta Você não tem que jogar na cara? Porque tava na promoção Acesse o site Ô gente Semana do meu aniversário Era pra eu estar muito mais animada Eu não sei o que está acontecendo Tipo Não sei Eu sempre fico muito animada Pro meu aniversário Organizo festa Faço um trilhão de coisas E agora eu tô assim É o famoso inferno astral, né? Só que esse ano ele tá bem forte No caso Meu aniversário é na quinta Dia 16 Enfim Quer dizer Acho que agora eu tô começando a ficar um pouco animada Não sei Ô bipolaridade Gente, tá todo mundo pedindo diário de noiva Acontece que vou fazer Só que não comecei a ver as coisas Então não tem como eu fazer Eu gravar Sendo que eu não tô fazendo nada É, realmente Tô deixando parar a última hora Estou Mas vai dar tudo certo Não é sempre dar A única novidade que eu tenho É do meu vestido de noiva Que quem vai fazer Ai gente, sério É a Carol Hungria Eu estou completamente apaixonada Por essa mulher Vocês não estão entendendo O quanto ela é fofa O quanto o trabalho dela é maravilhoso E eu vou gravar com ela Inclusive Olha o que a gente ganhou, gente Coisa mais fofa Do site Casei É Essa cartinha Maravilhosa Dá um print, sério E lê Maravilhosa A gente amou muito Muito obrigada Veio com duas almofadinhas fofas Essa empresa é de site Pra casamentos É muito Gente, da receita Eu coloquei assim, ó Pra cozinhar Duas latas de leite condensado Na panela de pressão Porque vira doce de leite Mas é a lata em si Tipo É a lata Não dá pra abrir o negócio Como que você vai Ai gente Acabei de receber um direct Dizendo que Ele colocou O leite condensado puro Na panela de pressão Por 20 minutos E queimou tudo É lógico Que ia queimar tudo Meu Deus Ó Pra cozinhar as latas É assim, ó Coloca as latas E tem que colocar água Água acima da lata Ou seja Água tem que cobrir as latas Entendeu? Pra cozinhar E você cozinha por 20 minutos Na panela de pressão E a lata De leite condensado Quando você abrir depois Quando ela estiver fria Vai estar doce de leite Por isso que tem que ser lata E não caixinha Porque caixinha Acho que dá até um truque Que tem que enrolar Em papel Filme Ou papel Como chama o papel? Gente, como é o papel? Alumínio? Alumínio Papel alumínio Tem que enrolar em papel alumínio Uma coisa assim Mas não faz Eu queria que vídeo Tivesse cheiro Porque vocês não estão entendendo O cheiro de esgoto Que sobe Sério O cheiro de esgoto Que sobe nesse banheiro aqui Eu não tenho condições Entrarei em contato com o prédio Gente, só pra vocês saberem O nosso ralo aqui É de fechar Mas Às vezes eu deixo fechado E aí o senhor Júlio Vai tomar banho E me esquece de abrir o ralo Que acontece Molha o banheiro inteiro Entendeu? Porque ele abre o chuveiro lá Vai tomar banho E nem olha se o ralo Tá aberto ou não Então Eu evito uma catástrofe Entendeu? Vai O cheirinho fica lá ruim Mas a gente pelo menos Não inunda a casa E Enfim Mas é muito forte Eu não sei explicar Não era normal isso Mesmo que venha cheiro Eu não quero Que venha esse cheiro Já coloquei água sanitária Já coloquei Um trilhão Um trilhão De produtos Já coloquei tudo Que vocês possam imaginar E não adianta Não sei Eu acho que é realmente Porque não fica água parada E fica voltando os gases Alguma coisa assim Enfim Enfim A gente tem que reclamar da vida Porque se a gente não reclama A gente não é nós Porque O ser humano Ele é assim Não tem que reclamar da vida Então eu tinha que reclamar De alguma coisa E aí eu resolvi escolher o banheiro E sobre as latas de leite condensado Gente Eu não sou especialista Eu só fiz um bolo aqui em casa Me pediram a receita Eu passei Não faço ideia Cara Antes de fazer alguma coisa Pergunta pra mãe Pra avó Pro pai Pra tia Elas devem saber Como cozinhar uma lata